Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero muitíssimo que sim, e no vídeozinho de hoje, como vocês viram aqui no título, eu vou estar ensinando pra vocês bem rapidinho como eu faço os meus banners, e eu espero que vocês gostem, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever-se e ativar o sininho das notificações. Bom gente, esse vídeo aqui foi a pedido, tá bom? Eu espero muitíssimo que vocês gostem, e muito obrigada por ter pedido meu amorzinho, e também eu agradeço todo mundo que tá pedindo e elogio na era, isso me deixa muito feliz, e agora vamos começar. Quando eu digo que é rapidinho, gente, vai ser bem rapidinho mesmo. Bom gente, esse daqui é o meu banner, tá bom, atual, e o que que acontece? Eu tenho a base dele aqui, tá vendo, toda prontinha, e então é isso gente, basicamente eu vou ensinar pra vocês como eu coloco o nome aqui, e pronto. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais detalhado, ensinando tudo, eu faço pra vocês, mas eu vou deixar o link dessa base de maneira aí na descrição, vocês podem usar, tá bom? Só se vocês forem usar tipo em era, essas coisas assim, vocês deixem uns créditos, e eu vou deixar ela aí embaixo, e vocês podem estar usando ela, e enfim, se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais detalhadamente, tipo todos os detalhes eu faço, mas eu vou deixar o link aí, e é isso, eu sei que, eu não sei se vocês vão suportar, acho que vocês vão, mas se vocês quiserem eu posso postar depois um vídeo explicando cada detalhezinho do banner, mas é porque eu tenho aqui a base, eu posso liberar pra vocês, e fica mais rápido o processo pra quem quiser usar essa era aqui também, facilita bastante, inclusive na minha opinião. Mas enfim, se vocês quiserem, façam um vídeo parte 2, explicando tudo certinho, e isso daqui não é deboche, gente, é só porque eu já tenho a base, então pra mim eu acho mais prático pra vocês também. Bom, pra colocar o Heys of Timures, é bem simples, vocês vão entrar no ponto, aí gente, vocês vão adicionar a foto aqui, e aí vocês vão escrever, né, no meu caso eu escrevi o nome do canal. Aí aqui no finalzinho eu odeiei esses espaços, e coloquei assim, com esse coraçãozinho aqui, provavelmente vocês devem conhecer, pois é bem famosinho. A fonte que eu usei é essa chamada Minecraft, que já vem nos pontos, então eu acredito que já tenha no ponto de vocês. Eu vim em styles, e eu coloquei a cor preta aqui na fonte, e o shadow eu coloquei esse aqui, olha, o mesmo shadow, tá bom gente, o mesmo. E enfim, o tamanho, gente, eu coloquei no 19, e eu localizei mais ou menos aqui, olha, assim na tela. E enfim, depois eu só salvei a foto, e prontinho, gente. Eu espero que tenham gostado, e se quiserem um vídeo parte 2, explicando cada detalhezinho do banner lá, eu ensino pra vocês. Mas um grande beijo, e até o próximo vídeo. Tchau!